Olá, vamos continuar nossas vídeo-aulas? Hoje, nós vamos falar a respeito da gestão de risco na saúde e qualidades seguras no cuidado do paciente. Vocês viram quando nós falamos das células infecciosas? Qual inseguro é o ambiente hospitalar? Então, é necessário que a gente entenda os riscos associados à saúde e melhore a qualidade da assistência do paciente. Então, nós vamos falar de conceitos de qualidade, conceitos gerais da qualidade, alguns indicadores de qualidade, por isso a gente fosse falar de indicadores de qualidade, isso é um curso, porque tem muitos indicadores. E eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que nós podemos utilizar no controle de infecção relacionado à qualidade. Então, o que é a qualidade? Segundo o Mison, a qualidade é um conjunto de propriedades de um produto ou serviço que o torna condizente com a missão de uma organização, comprometida com o pleno atendimento das necessidades de seus clientes. baseado nisso, seria totalmente irrelevante nós dissermos para os nossos pacientes, nossos clientes do hospital, que precisam olhar seu profissional de saúde, gêmeos às mãos. Por quê? Porque a missão da prestação de saúde é não causar dano, é não causar infecção. Então, quando a gente precisa fazer medidas para que esse conjunto de propriedades sejam efetivamente efetuados, é porque a gente tem um clima inadequado, a gente tem uma adesão ruim, a gente tem práticas ou não bem conduzidas ou não bem descritas. Por quê? Porque a qualidade é quando eu consigo entregar para o meu cliente uma satisfação. Se nós trouxermos isso para o controle de infecção hospitalar, o paciente que vai fazer uma cirurgia, ele não conta que vai ficar dois meses internado porque ele fez uma infecção cirúrgica. Conceito gerente, qualidade intrínseca. É o que a gente aprendeu lá atrás, os artesãs de aldeias, que eles tinham, então, a confiança na técnica e na reputação. Então, essa qualidade intrínseca tem muito a ver com essa expressão. Então, você confia na minha técnica, você confia em mim. Por quê? Eu preciso fazer uma técnica adequada porque eu tenho uma reputação aceselada. Quando eu tenho uma qualidade estruturada, então, tem a era da expressão. Então, como que se estruturou isso? Os produtos são verificados um a um, o cliente participa dessa expressão, a expressão encontra defeitos, mas não produz qualidade. Eu só vou fazer a expressão. Aí eu tenho defeito, eu desprezo aquilo que está ruim e continuo a vida. Quando eu falo da era do controle estatístico, é da evolução dos conceitos de qualidade, os produtos, eles são verificados por amostragem, né? Não são mais verificados um a um. Eu vou pegar uma amostra. Departamento especializado faz essa expressão de qualidade e vai dar ênfase nas localizações de defeitos. Então, quando eu pego uma amostragem de um produto e ele tem algum erro, eu vou tentar entender onde foi que aconteceu aquele defeito. E se a gente evoluir um pouco mais, na era da qualidade total, é um processo produtivo controlado. A empresa é uma empresa responsável porque ela tem uma ênfase na prevenção de defeitos garantindo a qualidade. E quando a gente fala da gestão integrada da qualidade, né? O que que é isso? A qualidade, ela não é uma, vamos dizer assim, uma instituição de relação. Ah, porque a qualidade, porque a qualidade disse isso, porque a qualidade disse que tem que fazer a rota de fuga, né? A qualidade, ela não é uma instituição, assim, etérea que a gente não conhece, né? Precisa estar integrado na assistência do paciente. Então, quando eu falo de gestão integrada da qualidade, é qualidade em toda a organização e não somente na produção. O funcionário como cliente interno e fornecedores como parceiro. Então, por exemplo, quando eu penso em qualidade, eu digo que os clientes da central de materiais, por exemplo, é o centro cirúrgico e a unidade de internação. Os clientes da UTI, né, são, por exemplo, as pessoas da unidade de internação. Os funcionários, eles são clientes internos e eu preciso entregar um produto ou um serviço com qualidade. Para que haja uma gestão integrada de qualidade nesse nível que nós estamos colocando aqui, é preciso antes implantar estratégia para ter o clima organizacional de segurança. Porque se nós estivermos tentando implantar isso e não tiver um clima de segurança, as pessoas vão ter medo de contar o que está errado e alguém pode prejudicar o outro. Então, eu vou contar que o fulano fez um negócio errado só para ele se ferrar, só para ele perder o emprego, só para ele não garantir a promoção. Então, eu tenho que ter esse clima de segurança institucional para que as pessoas se sintam à vontade, para mostrar os seus problemas, as suas deficiências, as suas falhas, sem ter preocupação com a punição. Gestão e estratégia da qualidade. A qualidade passa a ser premissa básica, né, e não apenas uma vantagem competitiva. Eu não estou fazendo a estratégia da qualidade só para competir no mercado, mas a minha empresa tem isso carimbado. Gestão da qualidade é um trabalho contínuo e crescente, que é aplicado no dia a dia, permite que a empresa possa superar atendimentos e profissionalismo, tornando-se uma referência da sociedade. Quem não gostaria disso, né? Olha, a gente ouve muito esse tema, olha, vai lá naquele hospital, que aquele hospital é um hospital de referência. Então, de referência por quê? Porque ele demonstra na sua imagem que ele tem uma qualidade no serviço prestado. Isso é muito importante. Croce dizia, fazer a coisa certa já da primeira vez, para que evite retrabalho, perca de tempo e dança. Defina a qualidade como a conformidade com as especificações. Eu tenho, se nós trouxermos isso para a saúde, né, Eu tenho um POP, eu falei para vocês a respeito de prevenção de infecção, de riscos, né, das principais síndromes infecciosas. Então, eu tenho um POP, eu tenho um procedimento relacionado, por exemplo, a manutenção de pacientes com ventilação mecânica. Então, está definido aquilo ali. A conformidade daquilo tem que estar de acordo com a especificação. Então, eu tenho um bundle de prevenção de PAV, eu vou checar se tudo que está sendo feito por aquele paciente está dentro do que está especificado no meu documento. Essa definição é voltada inteiramente para o cliente, enfatizando que a qualidade é tangível, ou seja, eu posso garantir, eu posso atingir, eu posso ter a qualidade. Ela não é uma coisa só que eu almejo. Ela é gerenciável. Por que ela é gerenciável? Porque se eu identifico uma falha, eu posso corrigi-la e ela pode ser medida através de indicadores. Enfatizo que a formação de uma equipe de melhoria vai ser certo da primeira vez, especificar bem para que todos entendam e avaliar os postos da qualidade. Então, como que eu mensuro a qualidade? Os indicadores, então, eles vão medir um grau de satisfação dos clientes e pacientes e a eficácia dos processos. Então, quando eu estou pensando nisso, eu estou focando nos resultados. Esse indicador também pode apontar o caminho do ponto de vista estratégico que a organização tem que seguir. tem muito a ver com a missão daquele local. Então, cada serviço, cada hospital, cada empresa, ela tem uma missão, ela tem um caminho que é apontado para que ela possa percorrer e manter aquela missão. Se a gente pensar de um modo geral, a missão de um serviço de saúde é garantir uma assistência segura para o paciente e que ele não sofra danos, né? Então, isso do ponto de vista de estratégia deveria ser, então, o caminho de toda instituição de saúde. É uma ferramenta capaz de identificar os aspectos relacionados com os resultados, podendo apontar ou não necessidade de mudança. Porque, às vezes, você mede, você avalia o resultado, ele está dentro do que você esperava, dentro do que você delimitou. Então, você vai partir para uma outra ação, para uma outra necessidade, um outro problema que você identificou. Os principais tipos de indicadores voltados para a saúde, né? Que a gente utiliza, são indicadores de mortalidade. Então, por exemplo, se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, vocês vão ver lá os indicadores de mortalidade relacionados a que doenças mais matam, qual é a faixa etária, muitas vezes de raça ou cor. A morbidade, não é quem adoece mais, qual é a doença que é mais prevalente. Expectativa de vida, condições ambientais, as condições ambientais impactando diretamente na qualidade de vida das pessoas. Condições dos serviços de saúde, então, quanto mais eu tenho serviços de qualidade, melhor são os indicadores de saúde que eu tenho. E as condições socioeconômicas, porque a gente sabe que, muitas vezes, essa condição socioeconômica, ela não permite que você tenha acesso a um atendimento seguro, a uma condição segura dentro da casa, a uma condição segura ambiental, né? Então, isso também é um indicador voltado para a saúde. Embora esses indicadores, eles sejam bastante úteis e essenciais, que é muito simples, a mortalidade morre mais de tal forma, a morbidade, a doença adoece mais, a doença mais prevalente é tal. Então, se a gente for olhar isso, é bastante útil, né? É essencial para comprovação. Assim, facilita a tomada de decisões, e é muito importante enfatizar que eles não podem nunca ser tomados como uma verdade absoluta. Eu sempre tenho que duvidar, e vai testar, no sentido de que seja usada uma única justificativa para as decisões. Então, se uma coisa deu errado, por exemplo, fomos fazer lá a auditoria do bando de PAV e os pacientes estavam com decúpto abaixo de 30. Sei lá, 50% dos pacientes estavam com decúpto abaixo de 30, né? Não, eles estão assim porque o pessoal da FIS veio aqui, aspirou e não deixou o decúpto abaixo. A gente não pode tomar essa como verdade absoluta. Essa é a única causa, né? Ou tem mais coisas. A FIS abaixou, ninguém olhou, né? Qual que é a qualidade dessa assistência? Então, toda vez que a gente tiver um problema desse, a gente tem que fazer uma análise e justificar as decisões que a gente deve tomar. Como eu comentei para vocês, lá no início, existem então algumas ferramentas da qualidade que elas são utilizadas para facilitar e organizar o processo de coleta e registro dos dados. Então, eu tenho uma ferramenta para eu medir de forma a contribuir para eu otimizar dados posterior dos dados, né? Porque eu vou poder tratado e eu tenho então que saber interpretar e utilizá-lo para ocorrer a melhoria. Então, eu trouxe para vocês algumas coisas, aqui alguns exemplos, né? Então, o diagrama de Shikai, que a gente chama de espinha de peixe, é um dos que a gente mais utiliza dentro do controle de infecção, que é muito bem acerto, né? Para que a gente possa, então, trabalhar aí no sentido de melhorar a qualidade da assistência. O brainstorming também é uma coisa muito importante, a tempestade de ideias que os publicitários falam, né? O que é que acontece? Precisa resolver um problema, né? Você tem ali uma questão importante para resolver. E todo mundo dá sugestões, né? Olha, vamos fazer tal jeito? Alguém fala tudo que vem à cabeça. Por isso que o nome é a tempestade de ideias. E aí, ela é utilizada para a criação de ideias a respeito de uma questão central. Então, vamos imaginar um exemplo de infecção de trato urinário, né? Qual que é o problema da infecção do trato urinário? Ah, então, as pessoas não conseguiram entender que a bolsa tem que ficar abaixo da pélvica do paciente. Então, você vai fazer junto um grupo e cada pessoa dá ali uma sugestão de como melhorar isso, de como melhorar essa assistência. A gente pode falar, por exemplo, em relação a uma questão central de queda do leito, né? O piso molhado. Então, existem vários riscos dentro do serviço, dentro de um hospital, de um serviço de saúde, que não necessariamente são riscos infecciosos e que podem ser melhorados através dessa ferramenta de qualidade, porque as pessoas vão falando, vão falando, até que chega o momento que fala aquela luzinha, é isso que a gente vai fazer, é isso que vai funcionar. E aí, você testa a hipótese. Diagrama de causa e efeito mostra as causas que concorrem para o aparecimento de efeito, né? Por exemplo, se não fizer a higienização das mãos e a higienização do rango e do catéter, certamente eu vou ter risco de infecção. Então, pesquisa as raízes do problema através do levantamento de questões. E o fluxograma, que é uma outra ferramenta, descreve as fases de um processo. Então, descreve as fases de um processo de forma sequencial, permitindo a identificação clara das sequências das ações para se saber se estão ou não de acordo com as estratégias determinadas. Então, quando você tem um POP, você pode fazer um fluxograma. Eu vou fazer um POP, por exemplo, de tricotomia. Então, eu posso escrever todo o documento e depois fazer um fluxograma, né? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que ter? O tricótomo. E depois eu tenho que ter o paciente. E depois eu tenho que ter o tempo antes da cirurgia que eu tenho que fazer a tricotomia. E depois que eu fizer a tricotomia, eu dou banho, não dou banho? Então, se a gente coloca isso dentro de um fluxograma, as pessoas vão olhar ali e saber onde está o seu papel a ser exercido naquela situação. Aí, a ferramenta que a gente mais utiliza, principalmente em situações de surto, ou quando a gente está com uma elevada taxa de infecção, ou quando a gente quer medir algum processo, é a ferramenta do PDCA, que é uma ferramenta gerencial. E a gente utiliza ela no controle de infecção. Ela é composta por quatro fases. O P, que é a etapa de planejamento, onde eu defino as metas e as ações necessárias para eu atingir essas metas. Eu tenho como problema, eu identifiquei um problema, e aí eu tenho um aumento da taxa de infecção de corrente sanguínea. Eu fui olhar minha taxa, em janeiro eu tinha um caso de infecção, em fevereiro eu não tinha nenhum, em março eu não tinha nenhum, em abril eu tinha dois, em maio eu tenho três, daqui a pouco eu estou com sete casos de infecção. Então, eu preciso definir as metas e ações. Porque o que eu quero? Eu quero zero de infecção. O D, né, é a etapa de execução. Tá? Então, eu planejei, eu tenho todo um instrumento que me diz como eu posso implantar a medida de prevenção de infecção de corrente sanguínea associada à catéter. Eu vou executar isso, eu vou pôr em prática essas medidas. E depois eu vou checar. Eu planejei, tá? Eu coloquei em prática, e eu vou ver na etapa de verificação dos resultados, se aquilo que eu instituí foi efetivo ou não. Se não foi efetivo, eu vou voltar de novo para a fase de planejamento. Aquilo que eu fiz não deu certo. Então, eu tenho que planejar uma outra forma de ação. Se deu ok, eu avaliei a efetividade das ações, eu diminuí as taxas, eu melhorei a adesão às medidas, eu vou para a etapa de atuação do processo. São feitas as ações corretivas, métodos determinados, e em seguida eu volto à primeira fase do planejamento, porque é um ciclo gerado. Então, eu sempre vou estar fazendo, quando a gente fala girar o ciclo do PDCA, é porque eu vou planejar, eu vou implantar, eu vou medir, eu vou adequar, e depois eu vou fazer de novo, para ver se tudo aquilo que eu propus estava correto. A gente pode usar essa ferramenta em diversas situações dentro do hospital, incluindo surto. Então, deixei aqui para vocês a fotinha, né? Isso é o que a gente mais conhece aí, em relação à ferramenta de qualidade voltada ao controle de infecção. E eu gostaria de fazer algumas considerações finais sobre o tema. O controle da qualidade de saúde tem o objetivo de verificar a aderência dos indicadores de qualidade aos padrões definidos e corrigir desvios. Então, esse controle da faculdade de qualidade, ele vai medir o indicador que foi escolhido. Se ele não estiver dentro do padrão, ele precisa ser adequado. Então, esse controle da qualidade, esses indicadores da qualidade, eles são utilizados para manter uma situação, né? Que eu vi que está dentro do padrão que eu defini, ou mudar uma situação se eu preciso corrigir algum desvio. A gente usa muito esse termo, houve um desvio de qualidade. Então, quando eu não presto uma assistência segura para o paciente do ponto de vista de prevenção de idas, houve um desvio da qualidade da assistência. O controle da qualidade, ele vai decorrer da avaliação, buscando implementar medidas de melhoria da qualidade, de práticas e serviços de saúde, ou de prevenção de problemas potenciais. Então, esses problemas podem ser vários. Eu tenho serviço de quimioterapia, eu tenho muitos problemas que podem acontecer, né? Eu tenho agendamento cirúrgico. Então, a qualidade, ela vai estar implícita em diversas partes, em diversos cenários, dentro da assistência do paciente. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer para vocês em relação ao tema. E, na verdade, só foi um aperitivo para aguçar as nossas necessidades em relação às ferramentas de qualidade que podemos utilizar na prevenção das idas. Muito obrigada e até mais tarde, que nós vamos continuar aqui com as nossas videoaulas.